Com a nova resolução, o governo federal busca estimular o parto normal e reduzir as cesarianas, pois o índice de nascimentos por meio cirúrgico chega a 84,6% do total realizado via planos de saúde. O índice é extremamente alto se comparado ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é 15%. Mas essa mudança não tem agradado ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Nós ficamos extremamente descontentes, e acredito que todo o médico do Brasil também, com essa determinação da Agência Nacional de Saúde, tentando fazer com que todos os partos sejam por via normal. O CRM do Maranhão pretende recorrer ao Conselho Federal contra essa resolução. Eu vou primeiro tentar pelo Conselho Federal, já que também sou conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Se não conseguir que a diretoria do Conselho Federal entre contra essa determinação da Agência Nacional de Saúde, o CRM do Maranhão vai fazer isso. Isso vai ser decidido na próxima semana, no máximo, porque é um absurdo estar se implantando nesse país. Já para este obstetra, essa mudança não é caso de se preocupar. Para cada tipo de parto, existem suas vantagens e desvantagens. O neném, quando nasce de parto normal, a gente percebe que ele sai mais calmo. Você coloca em cima do abdômen da mãe, então ele se acalenta, e ele pode ficar ali, depois de limpo e vestido, até o dia todo em cima da mãe. Já com a cesárea é mais difícil por causa do corpo, dolorido. Já não vai ser mais tão fácil assim a relação sentimental entre mãe e feto. não é? E aí